Não é sobre ir pra escola dar aula pra se sustentar É sobre ter o dom que sustenta a nação que é o de ensinar É sobre saber que claro devia ganhar muito mais Mesmo assim dar aula sorrindo porque ama muito o que faz Professores, tem milhões de alunos e talvez nem se lembre de todos pode acontecer Mas pode saber professora do seu rosto me dando bom dia eu não vou esquecer Não é sobre ter que ensinar português toda segunda-feira E ainda aguentar aluno bagunçando a aula inteira É sobre as vezes ser chata e ao mesmo tempo ainda ser sensível E no meio de tanta bronca de amor se torna inesquecível A gente agradece muito, vocês são a luz de esperança que sempre vou ter Professores são nossos heróis e se alguém pode salvar o Brasil e se alguém é você à visão Láia, 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 láia... Precisa!